Eu quero ir pra Brasília, produção. Coloca o nosso Zé Maria Trindade aqui na tela comigo. Ô Zé, como é que estão os bastidores aí dessa movimentação do setor privado, dessa história da pele das fake news, que vocês já discutiram muito, inclusive nos Pingos nosinhos. Nós, aqui no Morning Show, discutimos demais esse assunto, mas eu quero entender como é que estão os bastidores dessa história, Zé. Isso aí vai acabar no quê? Pois é, nós fomos os precursores aqui no debate aberto sobre esse novo modelo de comunicação, é a realidade. Os veículos tradicionais estão batendo palmas para isso. Olha, a maior empresa de faturamento em mídia no Brasil é a Google. Não é mais o Sistema Globo, nem outros veículos tradicionais de comunicação. E eu aprendi, eu sou um passageiro dessas mudanças. Quando eu me informei, chegava na redação do jornal mais importante de Minas, era a máquina de escrever, nem se pensava em computador. Eu cobria a constituinte, eu só tinha um computador, um 386, para se ter uma ideia. Mas o mundo mudou, e o que fazer com esse novo mundo? Ninguém sabe. Há quem diga que não há como limitar ou regulamentar esse novo veículo de comunicação. A publicidade dirigida sempre existiu, Paulo, sempre. Ou seja, você publica publicidades num programa infantil dirigido a crianças. Você paga espaço num programa de debates para pessoas que podem consumir banco, comprar carros. Ou seja, a publicidade sempre foi dirigida ao tipo de público que a comunicação atinge. E agora eles querem mudar. É tão evidente essa tentativa que eu vou citar um exemplo. O Aldo Rebelo conseguiu aprovar no Congresso Nacional, quase ninguém sabe disso, uma lei que proíbe os postos de combustíveis a não contratarem o frentista. Olha que absurdo. O mundo evoluiu e os postos não podem colocar postos automatizados. Uma prática comum em vários países. Você chega você mesmo, desce do carro, vai lá, coloca a gasolina e paga com seu cartão de crédito. No Brasil é proibido. Então seria uma repetição desse erro. Fazer uma lei assim proibindo os veículos de comunicação a faturarem. Eu tenho outros tipos de críticas a essas plataformas que estão monopolizando o mercado e isso é grave. Mas isso aí é um retrocesso sim e não acredito em aprovação não. Há um debate intenso na Câmara dos Deputados, mas acredito que não haverá votação. Afunilou poucos projetos serão votados nesse ano. Muito bem, Zé. Obrigado pela sua participação nesse início de semana aqui no nosso Morning Show. A gente se vê. Ótima semana pra você, Zé. Muito bem, obrigado. Valeu. Turma, a gente já falou bastante sobre essa questão do PL e das fake news aqui no programa, mas eu queria tentar abordar sobre uma outra ótica, né? Porque a gente já falou dessa questão da liberdade de expressão, como é que seria o árbitro dessa história, como é que seria toda essa mudança, é um assunto novo, é o debate da década, enfim. Mas esse PL agora, ele aborda publicidade. É um absurdo. Nós estamos entrando numa questão publicidade. Olha a loucura. Publicidade é mentira. Nós estamos aqui entrando na questão da publicidade, Paulinha. Você não acha muito louco isso? É um pouco, mas essa questão da publicidade, em algum momento, vai entrar... Mas é que eu não entendo por que que não discutem, por exemplo, o contrário disso. Tipo, como que as empresas de rede social coletam esses dados e de que forma elas podem oferecer isso pro mercado. Porque eu acho que esse é o principal problema. Porque, como o Zé falou, pra mim, na mídia tradicional, sempre houve um target, né? Então, você escolheu um programa mais adequado pra você mirar naquele público. Então, de manhã, o público infantil, o debate, a coisa mais adulta. Mas na questão da rede social e da internet, isso é mais subjetivo. Porque você tem alguém que coleta esses dados. E muitas vezes você não tem a consciência de quanto você está abrindo dos seus dados, né? Porque a gente aceita termos, vai fazendo ali um monte de coisas que a gente não exatamente sabe que tudo isso é o valor do uso que você está fazendo. Você imagina grátis? Mas não é grátis, né? E, na verdade, o que eles estão transacionando são os seus hábitos. Eu acho que essa é uma questão mais importante do que se o publicitário vai pagar para meninas de 15 a 20 anos receberem um anúncio, sei lá, de uma banda que tenha a ver com elas, entendeu? Deu numa ação de marketing publicitária. O próprio projeto de lei já se desvirtuou, né, Paulinha? Porque se nós não estamos falando de fake news, aí a gente passa a um bala e dados. Que é uma coisa que você está falando de produto. Eu acho que não é mais sobre fake news. Agora, eu acho o seguinte, o negócio das redes sociais, eu quero saber a opinião de vocês. Mas eu acho que o negócio das redes sociais, se a gente pudesse resumir, é o seguinte. Ninguém achava que isso ia crescer se a gente analisasse há 10 anos do jeito que o negócio cresceu. Pegou uma proporção gigantesca. Mais ou menos, dava para projetá-lo. Adrila, se você for pegar... O Adrila já sabia, Paulo. Você sabia de tudo. Mas com a exceção de você, se a gente pegar outros grupos de comunicação, os magnatas e tal, a alta sociedade e tal, a sociedade brasileira, ela não imaginava que o negócio iria pegar esse tamanho. É que a rede social é para o povo. É feita pelo povo. Mas aí o que acontece? O que está acontecendo agora? Como o negócio cresceu tanto, mas tanto, 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 se perdeu o controle, está todo mundo querendo meter o dedo na história. Está todo mundo querendo, ó, vem aqui, ó, isso aqui não pode ficar nesse lado, não é, ó, é isso que está acontecendo em relação às redes sociais. Eu acho que é uma coisa muito simples, a Zoe já deu a dica aqui, é a questão de controle. Pela primeira vez nas redes sociais, o povo fala pelo povo. É claro que o povo tem vulgaridades, tem mentiras, tem boataria, mas essas mentiras, essas vulgaridades, essas tendências ideológicas e políticas também estão incrustadas nas grandes mídias, nos discursos dos políticos, nas campanhas. Agora, a gente sempre soube exatamente fazer uma diferenciação clara entre a possibilidade de um boato, entre a possibilidade de uma mentira. Por exemplo, quando você vê um comercial, beba Coca-Cola, você vai ficar mais sensual. Todo mundo sabe que é mentira, é um exagero retórico. Quando você vê numa campanha política que seja a Marina Silva, como diz o PT, vai tirar a comida do povo brasileiro. É lógico que isso é um desaforo que pode ser julgado com processo de calúnia, infama, difamação, mas você sabe que está dentro de uma campanha publicitária. Quando alguém diz que contesta a eficácia de vacinas ou do método de isolamento social, você pode fazer uma crítica pontual àquilo sem exatamente tolher, cercear e censurar completamente a livre expressão da pessoa que está lá na rede social, ou a livre expressão de quem está fazendo uma campanha publicitária, ou a livre expressão de quem está fazendo uma campanha política. Então, assim, é você ignorar a sensibilidade do público, do eleitorado, de tentar separar o joio do trigo. E é você voltar a monopolizar da parte de grandes mídias, grandes incorporações, ou pelo próprio Estado, ou pelo Judiciário, de um monopólio da verdade absoluta que se afasta da opinião do vulgo. Vulgo quer dizer populacho. E aí existe um preconceito dessa voz que colocou-se a serviço do público pela primeira vez e isso contamina não só a liberdade de expressão nas redes sociais, a liberdade de expressão da pessoa que faz uma crítica pontual ao Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão de uma campanha publicitária de tudo. É uma bola de neve que tem se tornado cada vez maior e é muito preocupante esse combate e cerceamento da liberdade de expressão do país em todas as suas esferas. Você não acha que quanto mais a gente pensar em regular, mais vai piorar essa história? É isso aí. Depende de como é feita a regulação. Vamos lembrar que outro dia o próprio Bolsonaro estava com um projeto de medida provisória também ali que tentava regular as redes sociais. Esse que está aqui... Não, é diferente. Esse que está aqui... Espera aí, deixa ele responder. Esse projeto que está sendo discutido aí virou uma grande salada de uma série de temas. E, na verdade, a coisa das fake news deixou de ser o foco dele agora porque ele não diz nada claramente sobre se você vai ser processado ou não para o fake news. Não tem nada disso. Ele está muito mais focado nas fontes de renda das redes sociais e do que elas podem fazer com o uso dos dados justamente para se adequar aos interesses de grandes empresas da mídia tradicional. Então, é possível que proíbam que a rede social use os seus dados para fornecer para uma empresa para direcionar a publicidade da empresa. Ah, eu quero fazer propaganda direcionada aos idosos. Ah, não. Não pode. A rede social não pode permitir que uma empresa... Os dados é o real valor da rede social. Que uma empresa direcione aos idosos. Ou seja, vai dificultar bastante uma coisa que é o que a publicidade sempre tentou fazer. Outra coisa... Não, e faz, né? E faz. Faz hoje. Então, hoje em dia faz mais detalhe. Deixa eu só te fazer uma pergunta justamente nisso. Para que se criar essa barreira, então? Qual é o benefício para a sociedade em relação a isso? Boa pergunta. Eu acho que da forma que está esse projeto não está trazendo benefícios à sociedade. Tem outro ponto. Eles querem que a empresa de rede social, quando você publica uma notícia, sei lá, eu boto um link da Folha. A rede social, ela abre uma janelinha com uma imagem, a manchete da Folha e um micro textinho ali embaixo que a pessoa clica para ir, né? Mas estão dizendo, não, agora a rede social, para abrir essa janelinha, esse thumbnail da notícia, vai ter que pagar para o órgão de mídia, para o jornal. Nossa! Mas vejam o que vai acontecer, gente. Mas é porque houve uma briga grande, inclusive aqui no Brasil, de mídia que entendeu o seguinte, que fazia um trabalho em rede social e tinha um custo para, de fato, só retroalimentar as pessoas que estão lá dentro sem nenhum benefício real para os órgãos de mídia. Então é um interesse, não vai poder ver a informação. Quais são as consequências disso? A questão é real, porque veja, tem muita gente que não lê mais a notícia, ela fica na thumbnail, lê aquilo e repassa e o jornal que gerou aquilo fica sem nada. Ok, é uma questão, mas veja o que vai acontecer. Se você cobrar por isso, o que todas as redes sociais vão fazer? Vão parar de gerar thumbnail. Ao parar de gerar thumbnail, você vai botar um link para a Folha, ele não vai nem abrir thumbnail. Ninguém nunca mais vai clicar ou abrir link de jornal nenhum sem a thumbnail. O mercado vai acabar. Então vai afastar as pessoas que estão na rede social ainda mais da mídia tradicional. Vai afastar ainda mais da mídia tradicional. Então acho que tem um monte de coisas ali, tem exigência das redes sociais justificarem cada mudança nos seus termos de uso para o gestor público. Enfim, uma série de questões complicadas. Eu vou levantar só dois pontinhos que acho que fazem sentido. Primeiro, eles estão sendo aplicados a plataformas com mais de 10 milhões de usuários. Eu acho relevante a lei fazer a distinção do que é uma coisa que está começando, que é pequenininha e que não tem tantas obrigações. E o que é aquela consolidada, que já tem um grande número de usuários e, portanto, tem que também ter mais responsabilidades. Esse é um ponto. E o outro, estão exigindo mais transparência quando a rede social banir alguém ou limitar o post de alguém. Eu acho que as redes sociais deveriam mesmo ter mais. Eu avisei isso aqui. Calma, mas isso vai na direção que você gosta. A rede social vai ter que justificar para o usuário quando ela tirar um post dele, quando ela limitar o alcance. Agora, está misturado com um monte de coisas e, para ser sincero, acho que ninguém sabe totalmente o que tem. Não, tenta nem. É uma espiral de silenciamento. Toda nós estamos discutindo a questão da publicidade aqui, mas em nenhum momento a gente fala sobre a transparência das redes. A PL e o senador não cobram a transparência das redes. Eles podem censurar à vontade. Então, a rede faz o que ela quiser. Eles estão criando essas exigências de transparência a ninguém. Não dá satisfação nenhuma. A empresa privada pode fazer o que quiser. A concentração está na discussão para ver se você vai ou não vai ferrar com a empresa que está simplesmente fazendo um trabalho público. A rede toca. Mas no projeto a cobrança de transparência está lá também. Muita perda de tempo. E tem dinheiro público para discutir essa porcaria, não tem não. Tem também a questão da regulamentação do WhatsApp, do Telegram, que também está incluído nesse bolo. Então, os disparos em massa, eles não deixam claro. Tem muita brecha essa lei. Pelo que eu estava vendo, tem muita brecha. É muito aberto, amplo. Então, cada um pode interpretar da forma que quiser. E aí vem essa arbitrariedade. Então, falam de disparos em massa. Mas e aí? Dez mensagens que você enviar vai ser considerado disparo em massa? Quinhentos? Sei lá. Vinte mensagens? Como é que fica? É muito preocupante isso, porque abre brecha aí para... Se eles não gostarem da informação que você passou e passou para dez pessoas, pronto. Você vai ser censurado. É uma completa loucura. E quem que está por trás disso? O projeto é do Orlando Silva, que é do PCdoB. Sabemos muito bem que esse partido não gosta nem um pouco de liberdade de expressão. E o Alessandro Vieira, que fazia parte da CPI, das fake news, que não conseguiu ser vingado do Bolsonaro. Através da CPI, agora, através dessa lei, está querendo perseguir o presidente. Agora, esse PL, eu acho que ainda vai dar muita carta para a manga. Esse ano vai continuar sendo discutido, mas o príncipe desse ano são o orçamento, essas questões mais urgentes. E ano que vem vão voltar... É, acabou o ano. É, acabou o ano. Agora é o recenso, né? Devem voltar a discutir essa pauta em fevereiro, março, ou por aí. Quando eu avisei aqui que esse negócio de PL de fake news, com o Barroso querendo censurar redes sociais, ia reverberar, ia bater com a água no glúteo de outras pessoas, todo mundo achou que eu era teórico da conspiração. E é isso. O próprio Barroso, para dar um exemplo visceral, acredita piamente que o Cesare Batista, um terrorista assassino, seja um inocente. E acredita que o João de Deus, estuprador em série, seja um bom homem. Isso é fake news? Isso cabe um processo contra ele, pela inverdade que ele dissemina? Não. É uma opinião subjetiva, pode ser detestável, mas é um direito dele. Você, quando cria um crime de opinião, e aí eu discordo plenamente do Bolsonaro, o Bolsonaro queria exatamente não regular. Ele queria que as redes fossem submetidas à justiça comum. Ou seja, quando alguém faz um ato de terrorismo ou de pedofilia, você pode tirar de pronto, porque aquilo é óbvio. Agora, quando é um crime de opinião, entre aspas, um discurso de ódio, como o discurso de ódio que faz enquanto o Bolsonaro, por exemplo, chutando a cabeça dele, chamando de assassino, nazista, genocida, você pode mover um processo por calúnia, difamação ou injúria. Ou seja, esses processos já existem, já estão arraigados no juizado brasileiro. Fazer um tipo de PR sobre fake news, abstrato, que vai proibir desde a publicidade de uma Coca-Cola, a campanha de um político, a contestação das urnas eleitorais, isso tudo se aproximando das eleições no ano que vem. Isso é extremamente temerário e isso é, sim, um cerceamento da liberdade e uma espiral de silenciamento que não para em momento algum. Paulinha, acho legal aqui no Morning Show a gente propor, inclusive, fazer um convite público ao senador Alessandro Vieira para que venha aqui no Morning debater esse tema e esse PL que a gente está encabeçando. Se a gente tenha falado no início das discussões com o Alessandro Vieira, ele poderia retornar, inclusive, para endereçar essas mudanças. Vamos pedir para a nossa produção fazer o convite para o senador para estar aqui no Morning Show ao vivo na Jovem Pan, porque esse é o tema da década, meu. O tema mais importante da década é a liberdade de seleção. Em vários países a gente também vê esse debate da satisfação que essas redes sociais têm de prestar, da transparência que eles têm de prestar, inclusive, ao Estado.